Deputado, começando com o básico. Pergunta ao senhor, por que o senhor é contra essa proposta do fim da escala 6x1? Eu estou surpreso com a pergunta, porque não sei de qual proposta você está falando. Proposta de emenda à Constituição. Da Erika Hilton, a última proposta que foi apresentada. A proposta da deputada Erika Hilton, sim. É isso. É porque a proposta da Erika Hilton não fala de redução da carga de trabalho para 6x1. O inciso 13, o artigo 7, diz o seguinte. Duração do trabalho normal, não superior a 8 horas diária e 36 horas semanais. Aqui já tem um problema. 4x8 é 32, e não 36. Não sei qual é a calculadora que a deputada utilizou, mas 4x8 é 32, não 36. Vírgula, com jornada de trabalho de 4 dias por semana. Ou seja, conforme a proposta dela, estaria sendo proibido 5x2 e o 6x1. Então, não seria mais possível, constitucionalmente, ninguém trabalhar, mesmo querendo, mesmo você jornalista, qualquer pessoa, caso queira, trabalhar de forma formal, mais do que 4 horas por dia e mais do que 4 vezes por semana. Na verdade, eu gostaria de saber quem é a favor dessa proposta. Quem gostaria de ser forçado, obrigado, a perder o direito de trabalhar, acaso quisesse? Essa é a minha pergunta. E aí, só retomando, deputado, porque, aparentemente, mais de 100 deputados são a favor já, né, que eles já estão assinando aqui, não sei quanto está o número exato neste momento. E essa proposta da deputada, ela prevê, portanto, o fim, né, da escala 6x1. Ela está propondo essa jornada de trabalho semanal muito inferior, como o senhor mesmo leu agora há pouco. Então, me parece, trata, sim, do fim da escala 6x1, né? E quando o senhor diz que não sabe quem seria a favor, tantos deputados, pouco mais de 100 deputados, me parece, já assinaram. E essa pergunta, o senhor também, esse seu posicionamento é o mesmo do seu partido novo? Eu não conversei com os meus colegas, porque, na verdade, quando é uma proposta de emenda à Constituição, ela apresenta 171 assinaturas para iniciar uma tramitação. Então, caso haja uma correção do texto, caso haja alguma outra proposta, aí sim vai para a decisão de cada parlamentar ou partido decidir se assina ou não. Esta proposta, lhe garanto que nós, do nosso partido, não iremos assinar de certeza, até porque ela tem inúmeros erros. Como você bem disse, ela acaba, sim, com a escala de trabalho 6x1, mas também acaba com a escala 5x2. Hoje, se acaso isso aqui fosse constitucionalmente aprovado, porque é uma alteração na Constituição, todos nós estaríamos proibidos de trabalhar mais do que 4 vezes por semana. E é engraçado, porque muita gente acha de que vai manter o mesmo salário. Apesar disso não estar escrito no texto, na proposta da emenda à Constituição, as pessoas estão achando que vão receber a mesma quantidade de salário. E aí, nessa hipótese, eu fico me perguntando, quem iria pagar essa diferença? Ah, o patrão que vai pagar essa diferença? Evidentemente, esse custo iria ser aumentado e repassado para os produtos e os serviços de todas as empresas. E aí nós teríamos uma inflação de preços, onde todos os trabalhadores, de qualquer forma, teriam que pagar na sequência. Além disso, quando você proíbe as pessoas de trabalhar formalmente, as pessoas não deixam de trabalhar, as pessoas vão trabalhar informalmente. Hoje, para cada pessoa com CLT assinada, tem uma outra pessoa que trabalha fora da CLT. Hoje, tem pessoas que trabalham na escala 6 por 1 e saem para fazer Uber, para lavar roupa, para fazer bolacha, porque precisam do dinheiro para a sua existência. Quando você proíbe a pessoa de trabalhar mais do que 4 dias, e ela precisar do recurso, quiser trabalhar, ela vai trabalhar na informalidade. Então, a gente precisa incentivar a formalidade, dando mais liberdade para o trabalhador trabalhar se acaso ele queira. Se não quiser, hoje já é permitido, se a pessoa não se recusar a fazer essa escala, hoje já é permitido você trabalhar meio período, trabalhar só alguns dias por semana. Hoje já existe essa possibilidade. O que não existe ainda é uma obrigação que, infelizmente, está se tentando colocar através dessa PEC. E, deputado, os defensores do fim da escala 6 por 1 costumam lembrar que os deputados federais tiveram em 2024 mais folgas do que as registradas nos anos anteriores, incluindo as duas últimas eleições municipais, em 2016 e 2020. Como é que o senhor responde a esse argumento? Esse é um argumento muito interessante, porque, primeiro, que não é verdade. Hoje, por exemplo, é uma sexta-feira, eu estou fazendo uma entrevista. Eu considero trabalho fazer publicidade das matérias importantes para o país. E é da minha obrigação fundamentar as minhas posições e explicar para as pessoas que eu represento. Na segunda, na sexta, mesmo que não tenha sessão, existem inúmeros trabalhos. Desenvolvimento de projetos, leitura de pareceres, atendimento, enfim. Achar que somente as sessões como estão em Brasília é o trabalho do deputado é uma infantilidade. Segundo, se os deputados trabalhassem pouco, de verdade, o Brasil estaria muito bem. Porque, em virtude desse tipo de proposta, em inúmeras outras propostas muito ruins, é que o Brasil vai mal. O Brasil vai mal não porque os políticos trabalham pouco. É porque os políticos trabalham muito, fazendo leis que só geram boleto para a sociedade, dificultam, burocratizam. Quem dera que o Lula, os políticos e os administradores, virassem o dia na cama ou viajando. Porque prejuízo maior é quando eles ficam aqui fazendo leis e administrando. Basta ver o resultado das estatais, basta ver a dívida pública, basta ver o recorde de arrecadação. Tudo isso com um resultado pífio, mediante inúmeras e inúmeras horas de trabalho. Deputado, só uma correção, rapidamente, aqui no início da sua fala, o senhor disse que hoje é sexta-feira, hoje é segunda-feira. Só corrigindo aqui para quem nos acompanha. É isso, perdão. Hoje é segunda. Tudo certo. E pergunto ao senhor mais uma coisa, eu vi uma postagem sua nas redes sociais reclamando da agressividade de manifestantes, pessoas que pensam contra o seu posicionamento. O senhor ter recebido muitos ataques nas redes sociais por conta do seu posicionamento em relação a esse fim da escala 6x1? Inúmeros, muitos e muitos. Mas eu não me abalo porque a maioria das pessoas que criticam a proposta ou são a favor da proposta não leram. Não tem a capacidade de retirar um tempinho de ler somente um inciso. E se acaso fizessem isso, muito provavelmente iriam concordar comigo. Mas ainda que não concordasse comigo, por exemplo, você eventualmente pode ou não concordar comigo, eu não vou deixar de ser educado com você. Eu não vou deixar de ser amigo. Eu não vou deixar de ser educado com você. Aliás, eu sendo educado e vice-versa, é muito mais fácil de convencer educadamente um pensamento de cada lado. Agora, se eu for agressivo ou você for agressivo, que é o que a maioria faz, acaba trazendo para si uma rejeição que não precisaria e me deixa desmotivado para argumentar de forma educada também. Então, na verdade, eu consigo ser, conviver com pessoas que eu não concordo ideologicamente. E quando isso é feito de forma educada, aí sim, esse confronto de conhecimento e ideias gera uma perfeição melhor. Talvez se a gente tivesse conversado, as pessoas não tivessem sido tão agressivas, a gente conseguisse ter um texto mais adequado para a realidade do Brasil, que fosse viável. E não esse aqui muito ruim, mal escrito, inclusive com erro matemático de multiplicação básica.